Música Boa noite, amigo. Nós recebemos com muito prazer o Padre Cosme. O Padre Cosme cria muito problema, porque toda vez que ele vem aqui, no dia seguinte é dezenas de mensagens. Eu quero outra, eu quero outra vez, eu quero outra vez. Todo mundo querendo ouvir o Padre Cosme. O Padre Cosme só agora está na nova função que a Ardi Orcese botou o senhor, não foi? É, estou na igreja de São Pedro dos Cléricos, no Pato de São Pedro. É a igreja mais bonita de Pernambuco. É muito bela, realmente, doutor João Alberto, ela é muito linda, é muito, tem o barroco, muito, agora foi restaurada, né? E ela é muito expressiva na arte sacra, muito bonita, né? Então, eu estou muito feliz, né? Porque, não só por isso, mas também porque o povo que vai ali é mais central para o povo, né? Porque o povo, para ter acesso à igreja hoje, ele tem que pensar nos meios de transporte públicos, né? Que o povo precisa. Então, é uma igreja realmente, tem uma energia muito boa, por sinal, também. Uma igreja muito boa. No passado, essa igreja era a igreja do bispo, era a catedral. Daí que hoje ela se chama Concatedral, porque ela passou mais de 50 anos fechada. Em 1850, mais ou menos, quando o Brasil era império, ela passou 50 anos sendo reformada, né? E é bem provável que quando o imperador veio aqui ao Brasil, veio aqui a Pernambuco, do Pedro II, com a esposa dele, a Imperatriz Tereza Cristina, tenha visitado também essa igreja. E é uma igreja que realmente ela é muito simbólica, é muito expressiva para Pernambuco. Então, eu estou muito satisfeito e muito feliz, graças a Deus. Para que o senhor vá e o senhor deixe uma legião de viúvos e viúvas. Tem viúvos e viúvas também na Santa Cruz? Olha, se pessoas estão indo, né? É porque a igreja é assim, quando a gente começa o trabalho religioso, é comum que as pessoas criam identificação com o líder religioso, né? Não só na igreja católica, e outras religiões também. Quando as pessoas criam identificação com o líder, elas começam a seguir o líder, né? E o líder se torna assim como um espelho, onde as pessoas admiram quem gosta, que eu comecei a imitar, né? Então, eu fico admirado com essa ligação que eu crio com as pessoas, que as pessoas criam comigo e vice-versa, né? É uma coisa de Deus, né? Não é que eu queira. E lá na Madre de Deus, o senhor está celebando missas que dias e que horas? É na Igreja de São Pedro dos Clérigos, no Pátio de São Pedro. Eu celebro na terça e quarta ao meio-dia, quinta e sexta às cinco da tarde, às 17 horas, e no domingo, às dez da manhã. Essa é que está atraindo uma multidão. É, a Igreja de São Pedro dos Clérigos. E todo mundo quer conversar com o Pátio de Cosme. E, às vezes, é uma fila quilométrica. Quando é que as pessoas, os fiestes, podem conversar com o Pátio de Cosme? Geralmente, após as missas, eu estou dando atenção às pessoas, estou dando atendimento, porque, quando eu estava na Igreja de Santa Cruz, eu comecei a atender, tem um dia que eu atendi as pessoas, né? Mas é muito exaustivo, eu peguei, de certa maneira, um certo estresse. Então, o meu médico disse, padre... Só houve problema, né? É, muitos só escutam problemas, é verdade. Problemas pesados, problemas de muito sofrimento das pessoas. Então, o meu médico disse, padre, o senhor faz o seguinte, o senhor diminuiu um pouco, e agora atende após as missas. Então, após as missas, eu dou atendimento, é muito cansativo também, mas é uma solução, né? Quando eu estiver bem melhor, mais forte, eu volto a ter um atendimento, assim, escutando de um por um, que eu escuto agora, mas agora as pessoas, como elas passam da missa, às vezes elas têm pressa. Então, é assim, é um desafio, né? Atender o sofrimento de alguém, a dor de alguém, é um desafio. É como se você entrasse dentro de um buraco cheio de lama, e você também sai com aquela lama, mas com a certeza de que tem uma grande bênção chegando. Ô, padre Carlos, e seus filhos, cachorros e as cachorras, as cadelas? São quantos? São seis. Seis? São seis, são quatro cachorras. Elas mandam um senhor, né? É, são quatro cachorras e dois cachorros. Diga o nome aí. Olha, tem Cleópatra, tem Maria Augusta, tem Mimosa, tem Maria Augusta, e tem Flávia Augusta, tem Tibério, e tem Apolo César Augusto. Mas eu soube que quem manda mesmo é a Mimosa, né? É. É a mais querida. É, os animaizinhos, eles até ajudam a gente a relaxar um pouco, né? O animal é, quando se relaciona bem com o animal, é uma coisa divina também, porque o animal é uma criatura de Deus, né? Eu vejo assim, quem não gosta de animal, eu acho muito estranho, porque o animal é uma coisa linda. Mas, principalmente, o cachorro, ele é muito fiel ao dono, doutor. Olha, eu chego, posso até reclamar com o cachorro, ele se recolhe um pouco, depois ele chega, fica ali me cheirando. Então, o cachorro, ele tem uma coisa linda que se chama a fidelidade. E quando o senhor viaja, eles ficam aperreados? Eles sentem, eles passam dois dias, três ali, o pessoal manda fotos pra mim, eu percebo que eles sentem, há um impacto na emoção do cachorro. Agora, vamos falar especificamente deste dia, Paricó. Hoje é a quinta-feira santa. E todo mundo sabe das relações que o senhor tem com Nossa Senhora, né? É verdade. Fez curso no Vaticano. Como é a presença de Nossa Senhora na Semana Santa? Na Semana Santa, como na liturgia, a presença de Nossa Senhora é muito na Santa Missa, no ritual que acontece o sacrifício do próprio Cristo, né? Porque a missa é interessante, a missa tem duas características, tem o lado do sacrifício e tem o lado do banquete, né? As duas faces da missa, o banquete e o sacrifício, né? De tal maneira que, espiritualmente, a Virgem Maria está em todo momento, tanto na dor como no prazer. Porque a vida é esse, é dor e prazer. E Nossa Senhora, por exemplo, no espetáculo da Paixão de Cristo, é um personagem importantíssimo, a Nossa Senhora. Ela está sempre acompanhando, ela estava sempre ligada, ela tem conexão muito grande com o seu filho, né? De tal maneira que é muito apresentada ela ou com a solidade, com o paninho na mão, ela que está unidador do filho, ou ela com a espada. A espada que é simbólica, que simboliza a dor, mas também simboliza a palavra de Deus, que ela se firmou na palavra para ela vencer a dor e o sofrimento. Realmente, uma pessoa que se firma na palavra de Deus para vencer a dor e o sofrimento, ela consegue transcender aquela dor, ela não fica só fixada na dor. Ô, Pai de Corme, por que é que tem essa tradição das pessoas não comerem carne na quinta e na sexta-feira santa, só comer peixe? É, é uma tradição que veio desde a Idade Média, né? Agora, já nos primeiros cristãos da Igreja Católica, no cristianismo, digamos, no catecismo, que a gente tem o catecismo da Igreja Católica, que é esse catecismo. Catecismo aqui. É, da Igreja Católica, tem toda a doutrina católica que está aqui, mas tem o primeiro catecismo cristão, que se chama Didaqué. Já no primeiro catecismo dos apóstolos, chamado Didaqué, já se falava que a pessoa deve fazer um jejum, como Cristo jejumou. Porque Cristo, desde os relatos do Santo Evangelho, dos Santos Evangelhos, que Cristo passou 40 dias jejuando e orando. E a maneira simbólica de dizer que Cristo, Ele passou por um ato, Ele para purificar a humanidade, Ele também fez um sacrifício, Ele fez um sacrifício pessoal. Então, comer carne, é a maneira da gente ser solidário com quem passa fome, e ajudar alguém que passa fome, ou seja, suprir a fome de alguém, mas também está a unidade a Cristo, que sofreu por nós. Mas o peixe pode, né? É, o peixe pode. O peixe pode. Que na realidade a igreja, antigamente, pedia toda sexta-feira santa, agora a igreja só pede duas vezes por ano, a partir dos 14 anos, até uma certa idade, até os 80 mais ou menos, que a pessoa tenha saúde, a pessoa pode fazer o jejum de carne. Mas se a pessoa tem um problema de saúde, a pessoa pode tomar um caldo de carne, a pessoa que está na fraqueza, que tem uma doença séria, não precisa fazer jejum, é para quem tem um problema, para quem tem saúde boa, que tem uma condição física que suporta aquele momento, né? Agora, sempre tem essa história, hoje mudou muito, antigamente, tinha a sexta-feira santa, que se respeitava, os cinemas só passavam aqueles filmes A Vida de Cristo, as rádios só tocavam músicas clássicas, mas hoje acabou isso aí. Mas tinha o Aleluia, que era o sábado, depois da sexta-feira santa. Aí tinha a festa de carnaval, tinha coisa... Essa sexta-feira é importante também, o sábado. O sábado. É, digamos que o sábado é o ápice, assim, do momento, do sofrimento de Cristo, porque é aquele momento da grande espera, onde a pessoa aguarda a ressurreição de Cristo. Na verdade, historicamente, ele já ressuscitou. Agora, espiritualmente, a gente faz a memória, é como se a gente estivesse voltando àquele momento exato, porque a liturgia, ela atualiza o que já aconteceu há muito tempo atrás. Ou seja, no tempo de Deus, é diferente do tempo da gente. No tempo de Deus, a gente vive no cronóis. Cronóis é o tempo medido, a gente olha para o relógio e vê a hora. Chama-se cronóis. A palavra grego quer dizer tempo medido. Daí que a palavra relógio também significa medir o tempo. É a palavra grega. Agora, quando se fala tempo de Deus, a palavra no grego, se usa a palavra kairós, para dizer o tempo diferente, o tempo oportuno. Ou seja, para Deus não existe, assim, o ontem, só existe o hoje. É diferente. Nós precisamos medir, porque a gente vive no tempo. É preciso ser organizado, sistematizar as coisas. Mas para Deus, não. Então, é como se na liturgia a gente voltasse, a gente vivenciar o mesmo com Cristo, aquele momento, que Ele passou a dor, que passou também, que chegou a ressurreição. Então, é vivenciar novamente aquele fato com Cristo. Ô, Padre Corme, por que é que nessa época da Semana Santa os padres usam roupa roxa? O roxo é o símbolo da interioridade. Da inferioridade? Da interioridade. Da interioridade também da dor, do autocontrole, da compulsão, de ter um autocontrole. Para dizer que uma pessoa que está em comunhão com Deus, ela procura olhar também para dentro, para poder mudar, para ser instrumento de bênção, para fora, né? Então, o roxo é o símbolo da humildade, é o símbolo da interioridade, é o símbolo, né, daquele de estar contido um pouco, mas principalmente de ser humilde para poder receber a bênção de Deus. Só humilde é aquele, só quem cresce é quem é humilde. A missa que o senhor vai celebrar amanhã, sexta-feira santa, é uma missa diferente? Na sexta-feira santa, é incrível, é o único dia na liturgia da igreja da gente que a gente não pode celebrar, a missa é proibido. É proibido. Até o papo é proibido, todos somos proibidos de celebrar a missa, esse é o único dia que o padre, o papo e o bispo é proibido de celebrar a missa. Por quê? Nesse dia já aconteceu o ápice do sofrimento de Cristo, que é o calvário. O calvário já diz tudo. É a expressão máxima do amor de Deus, o calvário, né? Então, o que é que a gente faz? Uma paraliturgia, não é uma missa. Mas, para quem não entende bem a missa, para quem não entende bem o ritual, pense que é uma missa, porque a gente distribui também a Sagrada Comunhão. Então, tem a leitura da paixão, que é uma leitura demorada, porque os primeiros cristãos, eles focaram muito no sofrimento e na dor de Cristo. Você vê que, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que na Bíblia não fala como foi muito sobre o nascimento de Cristo até os seus 12 anos. Por quê? Porque a preocupação dos primeiros cristãos era ressaltar a dor e a felicidade de Cristo de superar a dor e o sofrimento. Então, os relatos da paixão, eles são grandes, os relatos. Mateus, Marcos e João, eles fazem um relato grande para dizer que a dor, ela é vencida pela força do amor. Então, Cristo venceu pelo amor. Em muitas casas, principalmente no interior, sempre tem a imagem da Santa Ceia, que ela foi a última ceia que Jesus participou. Por que as pessoas veneram essa Santa Ceia? A Santa Ceia, na realidade, é o exemplo, digamos assim, é uma criação artística que a gente tem atualmente, vem mais de Leonardo da Vinci, que pintou em 1430. Ele pintou aquela famosa Santa Ceia que está lá em Turim, na Itália, por sinal, está lá, é um quadro pintado na parede e dali se espalhou pelo mundo. Mas a Santa Ceia retrata a última ceia de Cristo na Terra. Ou seja, na quinta-feira santa, Jesus faz a janta com os seus discípulos, mas ele diz uma frase interessante, eu desejei ardentemente que comece a Páscoa. O que quer dizer a palavra Páscoa? A Páscoa do Hebraico quer dizer passagem. Cristo quer dizer para a gente que aqui nós estamos em uma passagem, na nossa vida é uma passagem. Mas naquele momento de Cristo vem uma passagem, ou seja, das trevas para a luz, do pecado para a graça, do ódio para o amor. Ou seja, Cristo, quem adere a Cristo no seu coração, tem essa capacidade de fazer uma mudança de vida interior, de ter uma flexibilidade e agora entender que a luz é melhor do que as trevas. E é mesmo, né? É verdade. Depois do intervalo nós vamos continuar conversando com o Pai de Cosme. O Pai de Cosme e depois botaram os coelhinhos na Páscoa, né? Tem o ovo de Páscoa, né? É verdade. O senhor sabe qual é a origem desse negócio do ovo de Páscoa? O ovo de Páscoa é o símbolo da ressurreição. Por quê? O coelho é um animalzinho que ele fecunda com rapidez. Ele é muito ágil no fecundar. Como ele age no fecundar? Quando ele fecunda quando nasce também é com muita rapidez. Para dizer que as coisas de Deus quando Deus age Deus age de maneira rápida. Por outro lado as pessoas que criaram desde os gregos os egípcios eles não entendiam como hoje a gente tem a tecnologia o avanço da medicina hoje a gente sabe como se dá a fecundação de um animal de um ser humano o período até que dura da fecundação naquele tempo eles não sabiam como era muito rápido então eu dizia assim o coelho agora é o símbolo da Páscoa por quê? Porque na rapidez o sepulcro se abriu uma vida nova brotou agora como foi? Não se sabe se sabe que foi rápido para dizer que Deus ele age no que ele faz. Ah quer dizer que essa história do ovo de Páscoa tem história também? Tem história tem no cristianismo tem. Ô pai de cor uma saia justa para o senhor Judas qual é a opinião do senhor sobre Judas? Judas é uma figura muito interessante na Sagrada Escritura e é fundamental na história da salvação por quê? Porque na verdade Judas representa toda a humanidade que não consegue ser fiel a Cristo daí que a palavra Judas no hebraico é o mesmo nome de Jesus e é Shua Judas era aquele amigo de Jesus de tal maneira que ele era tão próximo de Cristo que Cristo confiou a ele as finanças dele o dinheiro ora o senhor não vai confiar o seu dinheiro a alguém que o senhor não tem uma credibilidade que o senhor não tem credibilidade que o senhor não tem uma simpatia não tem um vínculo forte Judas tem um vínculo muito forte com Cristo e era muito carismático ele era muito boa então Cristo confiou a ele o que era natural a partilha os bens o dinheiro mas ele foi infeliz porque ele tirou o olhar de Cristo e sentiu só no dinheiro para dizer quando a gente tira o olhar de Deus e foca só nos bens da matéria a gente se perde e ele se enforcou e o enforcado na religião católica tem um gozo especial com relação antigamente quem se suicidava não podia ter missa de sétimo dia mas hoje já pode a igreja evoluiu no pensamento teológico a igreja percebeu que uma pessoa quando se mata se suicida ela não está bem mentalmente e quando a pessoa está doente mentalmente a pessoa às vezes não responde pelas suas atitudes então hoje se sabe que quando a pessoa ela se mata com certeza imediatamente sua alma sobe ao céu por quê? porque ela fez uma ação ela cometeu um erro que ela não queria cometer ela queria se livrar de uma dor que bem provável ela estava sentindo ainda sobre o suicídio se estuda muito a neurociência a medicina porque ainda é um grande mistério é muito complexo mas com certeza uma alma que morre assim vai para Deus logo é como uma criança doente a mãe fixa mais o olhar e o pai para aquela criança mais frágil que é mais doente na família o pai de cor e amanhã a sexta-feira santa tem a procissão do senhor morto o que é a procissão do senhor morto? a procissão do senhor morto é lembrar aquele momento que foi tirado que a Santíssima Virgem recebeu o corpo de Cristo e com os apóstolos fez o translado da cruz para o Santo Sepulcro né na igreja da gente aqui a gente tem uma tradição cultural muito forte que veio que essa tradição veio dos portugueses os portugueses trouxeram as procissões né todas essas proções essas devoções vieram dos portugueses que é uma riqueza muito grande né em Minas Gerais por exemplo é uma riqueza muito grande eu quando eu estava na Itália que eu passei dois anos e meio lá fazendo meu mestrado de dogmática com especialização em mariologia eu estive em uma cidade chamada Corleone que lá passa 24 horas que lá passa 24 horas tendo a procissão do senhor morto e de várias cenas do Cristo antes dele morrer né então é uma cidade muito linda chamada Corleone que se alguém for de férias vale a pena passando semana santa que é a semana toda né mas passa dois dias só tendo a procissão é muito lindo Corleone na Itália então foi um momento que eu enriqueci muito então a procissão é o símbolo também da nossa caminhada rumo ao céu é aquele momento de dizer olha aqui está passando mas tem algo melhor do que esse momento o padre Corleone o senhor já teve a felicidade e várias vezes a terra santa o que é que lhe emociona mais quando o senhor chega lá em Jerusalém é o que me emociona mais é onde Jesus nasceu é a gruta de Belém a gruta de Belém a gente tem a igreja que é a igreja muito antiga construída por Santa Helena no ano 320 da era cristã e aí aquela igreja ela foi insediada ela tem as colunatas e quando a gente entra dentro dela ela tem 12 colunas lembrando os 12 apóstolos do nosso senhor Jesus Cristo ela é a mais antiga do mundo ela foi a primeira construída a igreja do nascimento de Jesus e dentro a gente tem um buraco assim que você desce e ali é a gruta onde Jesus nasceu é muito escura mas é um local muito simbólico e muito expressivo tem uma estrela assim no chão que está escrito assim aqui nasceu Jesus filho de Maria então ali tem uma energia muito forte então tem pessoas chegando e desmaiam tem pessoas chegando e caem nas lágrimas tem gente que chega ali e é liberta de forças espirituais malignas então ali você tem uma energia muito boa onde Jesus nasceu e outro local é no Calvário onde ainda tem a rocha que a gente toca onde Jesus morreu também por nós e o que que acontece com o padre Corno quando chega lá olha eu sinto a vibração muito forte eu vi a minha vontade de chorar e de rezar pelas pessoas eu rezo e é um momento assim muito forte eu saio lá como se estivesse anestesiado né então são momentos de muita emoção muito forte mas de muita oração também ali e o senhor já tomou banho no mar morto? já várias vezes muito bom o mar morto e o Rio Jordão também doutor e qual é por que a história as pessoas vão se batizar no Rio Jordão? é porque Cristo são as mesmas águas que Cristo se batizou o Rio Jordão ele é muito longo ele tem mais de 12 km de extensão ele é em forma da serpente ele passa por toda a Judéia e pela Samaria então é um rio muito longo e é um rio de água doce tem peixe é água muito transparente é água limpa tal maneira que é um rio ainda muito procurado pelas pessoas do mundo inteiro a gente mergulha a gente pode nadar então tem uma energia muito boa as águas do Rio Jordão é um dos rios sagrados do mundo mas lá não precisa nadar não que flutua não é? no rio no mar morto sim no mar morto é mas no Rio Jordão não a gente tem que nadar tem que nadar tem que nadar é senhor tem que nadar é interessante e também é uma coisa e o senhor quando leva os grupos para lá celebra a missa aonde? quando eu vou com os grupos para lá eu fui com a obra de Maria e fui com Suzana da Sevagitu fui com Suzana já três vezes e com Gilberto três vezes a gente celebra a missa nas igrejas já celebra a missa na igreja do Calvário do Santo Sepulcro já celebra a missa na igreja onde Jesus ele morreu que é do Santo Sepulcro já celebra a missa no mar da Galiléia onde Jesus entregou a chave a São Pedro quando teve aquele aquela pergunta que Jesus fez a Pedro Pedro tu me amas? Pedro tu me amas? três vezes celebra a missa lá em Nazaré na gruta da anunciação onde Maria recebeu o anúncio do anjo em vários lugares eu celebrei missa então é uma experiência fantástica e a terra santa esse ano já chegou a outra viagem marcada com Gilberto da obra de Maria para ir o ano passado eu fui com Suzana da Sevagitu e foi um grupo muito bom e esse ano eu vou com Gilberto para na primeira e na segunda semana de novembro se Deus quiser e vai lá entrar nesse no Rio Jordão e avisar quem for que pode ter emoções fortes né é as pessoas vão e as pessoas choram são momentos muito fortes viu doutor João é um local que tem uma mágica que tem uma energia espiritual muito forte eu não digo mágica eu digo energia espiritual todo o universo que é obra de Deus tem uma energia mas tem lugares que é muito forte essa energia divina e quando o senhor entra lá na Basílica de São Pedro também tem uma energia forte é a Basílica de São Pedro ela é muito bonita a história dela ela passou 100 anos para ser construída tem uma energia muito forte quando eu entrei a primeira vez eu senti muito forte eu sentei um impacto tão grande que eu fiquei como se fosse anestesiado passei dois dias meio aéreo energia muito forte mas é uma Basílica muito simbólica em toda a sua sua arte arte cristã tem imagens grandes tudo é monumental tudo é colossal e é incrível que aquela Basílica de São Pedro foi construída com muita coisa que foi tirada todo o mármore da Basílica de São Pedro veio do Colosseu e esse mármore que era do Colosseu veio do Templo de Jerusalém no ano 70 o templo foi destruído pelo general chamado Tito e Jerusalém foi destruído no ano 70 quando foi invadida e aí todo o ouro a prata e o mármore do Templo de Jerusalém veio e foi colocado no Colosseu de Roma e depois quando o Papa Júlio II foi construir a Basílica de São Pedro no ano 1504 mais ou menos começou a construção por aí ele mandou tirar o mármore do Colosseu que também é o Colosseu também chamado e aí o mármore que a gente tem hoje que a gente pisa nas paredes era do Templo de Jerusalém é incrível muita gente não sabe nem a curiosidade que eu fiquei encantado quando descobri ô Pai de Corno como é que o cristão deve passar amanhã sexta-feira santa olha ele deve passar primeiro em oração né mas também fazendo a revisão de vida dizendo onde é que eu estou acertando na minha vida onde é que eu estou errando né porque se a gente quiser realmente ser de Deus a gente precisa procurar melhorar melhorar e melhorar a gente tem que olhar para dentro e fazer um exame de consciência procurando ver os pontos positivos e os negativos os positivos para crescer e os negativos para evitá-los né agora também orando lendo a Sagrada Escritura que é muito importante a palavra de Deus né a gente quando se nutre da palavra a gente ganha uma energia uma vitalidade diferente para enfrentar os problemas que a vida oferece a gente mas só não pode ir para a missa porque não tem missa né é tem a liturgia né a paraliturgia que geralmente tem as 15 horas que o padre se deita no chão e faz todas aquelas orações 8 orações né é muito bonito né a paraliturgia da Sexta-feira Santa sim aí na na conta com o catedral vai ter vai ter as 15 horas na Sexta-feira Santa vai ter senhor e aí também agora no sábado já pode celebrar a missa é no sábado pode celebrar a missa a partir das 18 horas por quê? porque já escurece e chega a luz então é a liturgia da luz é bonito quando o padre acende o sírio o sírio que é aquela vela grande com 5 cravos que lembra as 5 chacras de Cristo tem o ano que a gente vive prazer que a gente vive no tempo tem duas letras gregas alfa e ômega prazer que a gente está a gente tem Cristo é o começo e o fim é ele que é o dono do tempo e aí tem toda a liturgia da luz que é a liturgia demorada mas é muito bonita do sábado da aleluia agora vamos dizer em termos da religião começa outra vida no sábado de aleluia é o que é aleluia? é aleluia é uma expressão hebraica que significa alegria alegria Deus está aqui alegria quer dizer é a única palavra no hebraico que a gente diz no rito da missa é o aleluia porque as outras palavras é da língua da gente ou no ato penitencial a gente usa a palavra grega que é o kire é de grego que é o ato penitencial mas é a única palavra que a gente usa hebraica na missa da gente na liturgia da gente da santa missa é aleluia quer dizer a alegria do céu alegria alegria Deus está no céu e Deus está aqui entendeu? é um grito é um grito e felicidade diante de Deus aleluia e também o católico pode se conscientizar que a partir daí da semana santa onde ele já pediu o perdão dos pecados é uma nova vida é porque a nova vida é a mudança de atitude a nova vida é a mudança interior da gente a nova vida é um processo toda a vida não só é um tempo então toda a vida se a gente quer realmente uma vida nova a gente precisa orar rezar refletir e mudar as atitudes né uma das coisas que a pessoa sofre muito é o luto e o senhor está num período do luto que morreu o seu pai como foi enfrentar esse período de luto o luto é uma coisa que mexe muito com o psique da gente com as emoções com a memória com a memória afetiva mexe muito com a gente eu enfrento muito orando porque quando a gente começa a oferecer a dor a Deus e agradecer a Deus para aquela pessoa que esteve com a gente de maneira física a gente começa a ter uma visão diferente da realidade então hoje eu sinto falta do meu pai da minha mãe é verdade mas é diferente é uma coisa que é uma saudade não é aquela dor forte entendeu porque eu sei que a vida tem um ciclo a cumprir e a gente está passando também então eles cumpriam o ciclo deles e eu estou cumprindo o meu também como cada um cumpre o seu nós queremos agradecer ao Pai de Come eu acho que este foi um presente que eu dei ao telespectador nessa quinta-feira da Semana Santa trazer essa figura especial que é o Pai de Come um forte abraço e até amanhã se Deus quiser Tchau